Salve rapaziada, tô aqui na Jeep, quero mostrar vários preços de vários carros pra vocês. Se vocês é novo aqui galera, se inscreva aí ó, deixa seu like, vou mostrar pra vocês aqui vários, pressão da hora pra vocês, do Jeepão aqui na Jeep. Fechou rapaziada, olha só. Olha os brinquedinhos. Esse aqui pessoal, o mais simples, tá? Esse daqui tá 54.020, tá bom pessoal? Tô aqui, olha esse, esse aqui é mais meu tipo, tá pessoal? Olha esse. Ó pessoal, esse daqui tá apenas 37.000 galera, 37.000, já é usado, tá pessoal? Esse daí já é usado, tá? Tem outros aí. Pessoal, tô aqui na Kelly, aqui em Linkfield. Esse daí tá sem preço. Olha esses aqui rapaziada. Galera, muito carro da hora pessoal. Olha isso. Olha essas rodas aí, Black Arena. Esse aqui é de cliente, esse aqui é de funcionário, sei lá. Olha esse aqui. Esse aqui tá sem preço? Tá sem preço. Subara lá pra frente lá, tá ali, tem uma porrada. Aí sim. Aí sim. Vai pessoal, esses aqui, ó. Esse daqui, ó. Tá 33. Vai pessoal, 33 na copazinha, né? 33.000. Esse daqui tá sem preço? Esse daqui tá sem preço. Esse aqui, ó. Rapaz. Esse daqui tá 62 conto. 62.000, pessoal. Olha aí. Olha o tanto aí. Desse daqui da frente aqui, ó. Ó pessoal, aqui tem Jeep. Aqui tem Jeep. Pra caceta. Esse aí acabou de lavar. Acabou de sair. O pessoal pega muito bole, sabe? E aí eles tem que ficar lavando. Todas as garagens aí, ó. Eles já tem um lava-jato próprio deles aí, ó. Aí eles tão lavando e botando aqui, ó. Tão lavando. Esses aí, ó. Tão tudo carro de trade-in. Carro que eles pegam na troca aí, ó. Isso tem tudo, pessoal. Tem tudo. Aí o stock é o mesmo e fica lá. Olha lá, ó. Eu tava lá em cima. Lá, às vezes, consegue ver? E aí eu desci e fui lá na... Olha esse. Olha aí. Aí pessoal, esse daí, ele é 60.000. Mostrei o preço do agora e ali. Olha isso aí. Acabou de lavar. Olha aí. Rapaz. Olha aí. Aqui também tem isso aqui, ó. O Renegade. Olha, o Renegade tinha 24, 700 e... Ou 970. Rapaz. Renegade Town. Vou pegar o bônus do muro sozinho. Pessoal, nem todos têm preço, tá? Olha esse daqui, ó. Esse aqui mesmo não tem preço. Ó. Ó, tem aqui na frente. Vai entender, né? Tá 24, 649. 27. Ó, pessoal. Mostrei. 27. Eu mostrei. Cadê o que eu mostrei lá no Real Pontos América, lá? Ó, é 19 Renegades. É... 19 contos. Não é o Renegade, não. Esse aqui é o... É o Compass. Carro que no Brasil vale uma fortuna. Olha aí o outro aí, ó. Pessoal, esse carro aqui, tá? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá? Esse daí tá... 60 contos. 60 mil. Esse carro aqui, ó. Esses carros aqui... É carro de mulher aqui, tá? As mulheres que gostam desse carro aqui, galera. Sério mesmo. Não é brincadeira não. Tá? As mulheres são apaixonadas por esses carros da Jeep. E são esses aí, ó. Tá? Aí. 2 mil. Cacete já. Aí, rapaziada. Olha o tanto. Olha só. Aí, pessoal. Esse daqui, ó. Bonito demais. 50 mil. 995. Este daqui, provavelmente, é o mesmo preço. Esse daqui... Tá? 49,995. Este daqui, vermelhão... Tá? 57,6695. Esse aqui é da... Esse aqui é aquele de link que bota tudo. Olha isso. Olha isso. Esse daqui... É... 49,995. As dílias aqui é tudo assim, cara. Olha o tanto, pessoal. São os preços deles novos, sabe? Olha isso aqui, usadinho aqui. Ah, não. 4% do desconto. São os novos. Os zeros. Olha aí. Credo, tio. É carro pra cacete. A galera fica puta porque eu não posso o preço de tudo. Nem se eu desse... Não é possível, pessoal. Não é possível. Tá? Olha isso aí. 37. 37 contra... Isso aí é o ano, pessoal. Isso aqui é 2024, tá? Esse daqui também é 2024. 37,895. Olha isso, pessoal. Olha isso. Esse daqui, ó. 37 também. E na média de 37. Tá? Esse aqui é o Willys. Nesse aqui tem sem preço. Olha esse aqui. Esse daqui, 37 também. Vai nessa média, pessoal. Vai nessa média aí. Tá bom? Esses são mais baratos. De que esses aqui. Esses aqui são mais caros, ó. Olha todo o estoque deles aí, ó. Cadê o preço? Isso aí tá sem preço. É esse aqui. Pega esse aqui. Esse daqui tá 50. 50, 6,697. E aí vai. Olha o tanto. Olha a quantidade. Olha isso. É muito Jeep, pessoal. É Jeep pra dar em doido. Olha esse bruto. Esse aqui é mais alto, sabe? Rubicam. Esse daqui tá 51,295. Bora pra mais. Bora pra mais. O meu carro tá lá em cima, lá. Olha que tem um monte de carros. Ok, ó. Esse daqui tá 37,695. Esse daqui tá 52,995. Esse daqui tá... Olha o ano. O ano é 2024, todos eles. 52,995. Esse daqui também tá... 52. Broca, tá chato já. Olha esse. Olha essas rodas aqui. Isso aqui já é pra ser mais caro, né? Já vem com esses detalhes aí. Isso aqui tá 52 também, 2024. É isso, rapaziada. Carro pra cacete aí, ó. Agora gravar aqui é melhor, porque não faz o barulho da pista. Aí, como é que tá o Seus Commander? É grande cheiro aqui. É grande cheiro aqui. Vou ver o preço dessa daqui. Já mostrei o preço dessa daqui lá na frente, mas vou mostrar novamente. Essa daqui tá 47,905. Olha o tanto aí, ó. É isso, rapaziada. É, o preço é esse. Olha o tanto. O preço é um só. Não vai mudar muito, não. Varia pouco. Fechou, rapaziada? Rapaziada, eu tô indo. Eu já fiz um vídeo ali na Nissan. Tô aqui na Jeep. Eu vou aqui agora na Mercedes, tá bom? Então, eu espero que vocês vejam todos os vídeos aí. Vou tentar gravar três vídeos. Uma Nissan, Jeep e outro aqui na Mercedes. Se inscreva no canal se você gostar desse tipo de conteúdo. Se você gostar muito, muito, se inscreva, comente e compartilhe aí. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Obrigado por assistir até aqui. Valeu e fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto